Mali Maclarei Mali Maclarei Saiu juntando os pedaços Atum cusco no laçaço Qual é que se descorota? Música Vá na invernada da grota Apionada faz dorota Para juntar um rodeio Um brazino se dá volta Mosqueando de guão Para torta Costeio a cabo de reino Chegando e duvendo calma Pro galpão Arrasto as garras E espero a chuva chegar Norte louco a renegar Até o pelego Estaqueado Me fez de novo estaquear Invernada da grota Apionada faz dorota Para juntar um rodeio Um brazino se dá volta Mosqueando de guão Para torta Costeio a cabo de reino Chegando e duvendo calma Pro galpão Arrasto as garras E espero a chuva chegar Norte louco a renegado Até o pelego Estaqueado Me fez de novo estaquear Até o pelego Estaqueado Me fez de novo estaquear Música Música